Senhor Bramock Eu sim, cadê? Vamos lá, vou te buscar Que nós somos educados Cheguei! Nossa, tem um corredor aqui pra chegar na sua casa É um calabouço Ai, que chique! Olha a riqueza aqui da nova Hunter, meu Deus Aqui você pode trocar de roupa, pode deixar de ser o detetive E pode ser outra pessoa, se você quiser Eu posso? Como é que eu faço isso? Pode, você vai em Mental Math E aí clica em Self Examination E aí escolhe Survivor Costumes E aí escolhe a roupa de sobrevivente ou Hunter Costumes Gente, eu posso fazer isso no meu também? Naquele que você tá, não Ai, que tristeza Ai, eu quero ser uma Minds Eye, óbvio Linda, maravilhosa Toda menininha Cadê? Olha! É a primeira vez que eu tô vendo a skin da Minds Eye, de fato Porque quando eu jogo com ela é tudo azul, né? É, então Ai, que linda eu sou, meu Deus Sinta assim, cara Nossa, que castelo chique, meu Deus do céu Você pode sentar ali no gatinho, se você quiser Se você não for alérgico Olha, tem muitos ácaros aqui, hein? Nesse sofá É, bem, os empregados aqui não cuidam muito bem disso, né? Olha, que bonitinho, meu Deus do céu, gente Muito fofinha a Minds, né? Nossa, uma gracinha Gente, mas que castelo, coisa mais bonita, meu Deus do céu E eu naquele muquifo lá, olha Vou morar aqui Ih, você vai ter que achar um lugarzinho aí pra dormir com o Túlio Que já o Túlio dá aqui também Ai, tem a caminha do cachorro aqui do lado, que eu vi Essa daqui, ó Não tem cachorro, mas tem a caminha Vou dormir aqui de baixo Então, pronto Fechou, então Túlio já dorme no sofá Então, fechou Tem bastante coisa aqui, essa cadeira Durmo na cadeira Tem pra lavar Então, lavar, vamos lá fazer uma introdução? Vamos Olá, pessoal, tudo bem? Aqui que eu vos falo é a Jozinha E, a pedidos de muitos Eu trouxe essa pessoa maravilhosa Que é nova no Identity Five Mas tá a se divertir horrores E eu também me divirto vendo as partidas dele O Dramoque Fala, olá, Dramoque Oi, meus queridos, tudo bem? Tô aqui, gente, nesse castelo lindo Não tenho nem roupa pra isso Na verdade, até tenho Vim de pijama mesmo Mas já tô adorando isso daqui Já quero morar aqui Já falei pra Jozinha Que eu vou dormir na casa do cachorro É Tem nem roupa pra ser vento, né, Dramoque? Não tenho, menina Pior que eu não tenho mesmo Porque a única skin que eu tenho É essa daqui que você tá vendo Por isso que eu tô com ela Então, pessoal Nós vamos jogar umas partidas agora Não jogamos ainda Só fizemos a introdução Ele veio aqui conhecer o meu castelo E aí nós vamos nos divertir um pouco Eu realmente espero que vocês Divirtam-se com esses vídeos Já gravei pro canal dele O link tá aqui embaixo na descrição E o link do canal do Dramoque também O Dramoque faz vídeos de Dead by Daylight Como é o nome daquele que você faz live lá na Twitch? Ixi, tem o Dead by Daylight Aquele que você não gosta Aquele que você não gosta muito Que você tem medo Ou o que que é Eu acho que... Ai, o Outlast Mas o Outlast a gente terminou Graças a Deus Eu não aguentava mais morrer de medo Com aquele jogo Mas vai ter outro ainda Vai ter mais de Daylight Boa, sigam ele lá no Instagram também Ele tá sempre postando novidades lá no Instagram dele Das lives, na Twitch Então é bem bacana Se vocês quiserem ficar por dentro, né Dos vídeos, das lives Sigam ele lá no Instagram Vou deixar o link aqui embaixo também Na descrição, tá bem? E eu tô super animada Porque eu já tô feliz Dos vídeos que a gente gravou no canal dele Então agora Eu tô mais animada ainda Eu realmente tenho certeza Que vocês vão se divertir, tá bem? Então é isso Vamos lá pro vídeo, Dramok Vamos Eu leio todos os comentários Eu posso não responder tudo Mas eu leio tudo E aí eu tento ir melhorando, né Só que às vezes Quando eu tô jogando Eu não sei o que acontece É o desespero que bate na hora Que o Hunter tá vindo Não sei E eu esqueço completamente tudo Porque um monte de gente já me falou Quando você for derrubar o pallet Não passa correndo e derruba Corre Vai pra trás do pallet E derruba Eu já sei dessa informação Aí na hora que eu tô correndo O que que eu faço? Eu passo, eu passo e derruba o pallet É o desespero Aí logo Na hora que eu derruba Eu falo Puta que pariu Por que que eu não me escondi atrás do pallet Já me falaram mil vezes E aí o pessoal fica pensando Fala Mano, não é possível Que esse menino não sabe Pior que é real Às vezes dá muito certo Sim Às vezes não dá Em live Eu acho que fica mais nítido Porque tem dia que eu tô jogando E aí eu começo a acertar tudo Eu começo a jogar super bem Tem dia que tá só a desgraceira Que eu não sei o que acontece Então fica oscilando assim Às vezes eu lembro Do que eu tenho que fazer Às vezes eu esqueço Sim, sim Mas é muita informação, né Acontece comigo às vezes também Que é o tal chamado Hit de pallet, né Às vezes a gente não sabe Não devia ter baixado essa pallet Pra que que eu baixei essa pallet Mas aí o hit vai e pega É normal Eu acho que é o desespero mesmo Então vamos lá Lil's Memory Você gosta desse mapa? Eu acho ele bonitinho Acho que foi o primeiro mapa Que eu joguei Foi o que eu comentei pro Túlio Que quando eu vi esse mapa Eu achei que era algum mapa especial De Natal, sabe Olha você aqui É, ele foi lançado na verdade No Natal Mas ele Veio ficando Ficou Ficou E é isso Eu falei A gente já não tem muito mapa mesmo Né Ficou 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 E já tá com o Prospector E levou bomba É o bombom Ah, é aquele É o que é o pinguinzinho lá, não é? É, o Monokuma Suportável Você conhecia esse Esse anime? O Dunga Rumpa? Não Eu tenho a impressão Que eu já vi em algum canto Assim, pela referência Mas nunca assisti Pô, o que é que aconteceu ali? Um best cenário levou o terror choque Foi terror choque e bomba Eu vou lá Vou Vou tentar me matar também Eu tô um pouquinho longe aqui De fato, terminando o gerador Relaxa, foca na decor Foca na decor Jazinha Game Preto tá chegando Pra cair também O que é muito provável Esse Hunter é muito chato Ele é insuportável Eu não sei como é que as pessoas Conseguem jogar bem com ele Eu joguei uma vez que ele foi horrível Ai, é muito gostoso Olha o que ele fez comigo Você tá caída? Tô nada Ah, tá Ó, terminei aqui Ele usou o mercenário Pra ficar no balão Meu Deus, quantas pessoas tem aí? Tá todo mundo aí Boa, boa, boa Conseguiu salvar Então, pra salvar, né? Porque o prospector O mercenário não conseguiu salvar o prospector E agora eu vou cair Inclusive Ai, meu Deus O mercenário não conseguiu salvar o prospector Aí eu consegui salvar Só que ele ficou com o mercenário no balão Pra bater Ih, rodei um na puta Por que esse menino tá aqui? Menino, você tá machucado Vem aqui pra eu te curar E a gente vai lá e salva Então Você já vai poder salvar De curar tudinho, né? O mercenário pode O mercenário tá lá na PQP Você acredita? Ó, eu tô curando o prospector aqui Ia, sendo que o prospector já morre Coitado Vai tentar me salvar E ele morre A gente tá perto Olha, tá jogando bomba Meu Deus, ele tá vindo aqui Pelo amor de Deus Ai, menino É o que deu A minha cura Tá bom Uuuuuh Eu morri Eu vou te salvar Eu vou te salvar Ele tá indo no prospector Pulou a janela ali Eita, deu até pé na cadeira Posta merda, ele tá voltando Eu tô indo embora Eu tô indo embora Eu tô ferrada com esse time Ô, meu Deus Ai, ele não tá vendo a gente aqui Eu vou tirar Vem, vem, vem Ele não te viu Eita, porra Vem, vem Ah, meu Deus Ele tá aqui já de novo Não tem tarde, você tuda Vem aqui também Sim, amorzinho Bonitinho Vem aqui, neném Amigo, eu vou morrer Peraí, vem pra cá Isso Qualquer coisa Amigo, tu tá me atrapalhando, miserável Acho que ele foi em você É, ele foi Ele voltou Tu me atrapalhou, maldito Ah, não Espera, fica aí que eu vou fechar a palette Peraí, fica aí Fica aí, tu fecha a palette quando ele me pegar Aí, fecha a palette Ah, ele me pegou muito fora Ele me pegou muito fora Ah, que filha da puta Esse vestido é desgraçado É fofinho, mas é um desgraçado, né Eu tentei ficar mais pra dentro Não consegui É isso aí Correu? Oh meu Deus do céu Vou ser o próximo Que o igreja já tá em cima de mim aqui Oh meu Deus do céu Fio Faz comigo não Vou te observar Nossa, já tomei uma porrada aqui Ele segue vindo aqui Tá indo bem Tá indo bem Eita, tá O porão é aí É, então Eu vi Eu tô um pouco preocupado Ui, ui, ui Ui, ui Ou não tem track card Então Ah, brincadeira Toda vez eu acho que eu vou conseguir pular do colo dele Mas eu nunca consigo pular Muito difícil Engraçado, todo mundo consegue pular do meu Quando eu jogo de Hunter O que que você acha assim do Do Identity Live em comparação ao Dead by Daylight Tipo Dá pra comparar? Não dá pra comparar? Como é que é? Então Eu já até fiz uma comparação uma vez Porque Eu acho que dá pra comparar Porque são jogos que tem o mesmo estilo Que é aquele assimétrico Whatever Multiplayer Não sei o que Que é um nome gigantesco Mas eu acho que eles Cada um tem a sua característica, sabe O que deixa cada jogo com um estilo único Assim Tipo É o mesmo objetivo Tem um Hunter Indo atrás de quatro sobreviventes Você tem que fazer cinco geradores E vazar Mas aqui os sobreviventes Tem habilidades No DVD não tem Tem umas coisas bem diferentinhas Tem bastante coisa que é bem parecida Tem umas habilidades que são bem iguais Na verdade Mas tem várias coisas que são diferentes Então acho que São públicos diferentes Até gráfico e tudo mais A temática Tem coisas que não dá Pra comparar Como essa questão que você falou mesmo Do sobreviventes terem habilidades E tal Mas Segue na mesma linha Sim No caso eu sei que foi você Dead by the light Eu no caso fui Identify Eu achei bastante estranho Quando eu fui Tipo Você achou estranho também? Muito estranho? Ou você achou de boa? Eu achei bem estranho Porque no DVD A maior diferença Aqui no Brasil É que o servidor é aqui Então a gente joga tranquilo No Identify O ping é bem absurdo Sim Então Essa foi a primeira diferença Grande que eu tive Primeiro que é assim Quando eu comecei a jogar Eu olhei e falei Gente Eu não sei o que o povo fala Que tem a ver com o DVD Que eu não estou entendendo nada Porque eu estou em um tutorial De três horas Contando uma história gigantesca Do jogo É E até agora Eu não joguei nenhuma partida É verdade Aí depois do tutorial gigante Quando eu fui jogar A partida estava muito lagada Porque eu acho que eu estava No Wi-Fi ainda Não estava nem perto do modem E aí Nossa Foi ridículo assim Porque eu batia nas pessoas Nada acontecia Tipo Minha mão atravessava nas pessoas E eu não batia nelas Aí depois Quando eu virava para o lado Nada a ver A pessoa tomava um hit Eu falava Gente O que está acontecendo? É assim mesmo? O que é isso? Aí eu achei bem esquisito Sabe? A história do ping Realmente atrapalha a experiência Eu acho que a Identify Poderia ter muito mais jogadores Caso tivesse um servidor Na América do Sul Com certeza Eu acho que tem duas coisas Importantes Que atrapalham O jogo fazer mais sucesso Aqui no Brasil Porque se você for ver Tem muita gente Que joga a Identify É um jogo que ele continua ativo E ele já foi lançado Já faz um tempinho Mas Tem muita gente Que eu já vi parar Por conta da tradução Porque não fala inglês A gente não entende E às vezes dá um pouco de preguiça Procurar alguém Para traduzir Para, sabe? Então a pessoa acaba desistindo E o ping Porque aí são duas coisas A pessoa já não está entendendo As habilidades Ainda tem um ping Que não colabora Aí a pessoa acaba desistindo do jogo Se tivesse um servidor E uma tradução Nossa Eu acho que tinha tudo Para bombar aqui no Brasil É verdade Vamos lá Fábrica dos braços Como diz o nosso amigo Túlio Cheguemos Eu estou perdendo o gerador Eu já vou começar a fazer aqui Boa Vieram duas doctors De covid nós não morre Eu ouço Ah não Mentira 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 Tá contigo? Tá comigo É a menina lá da cadeira de rodas Belíssima Eita Delícia Adoro Olha aí Tá com as estátulas do inferno Que me ensai Aqui garota Só estou vendo ali A pontinha da cadeira de rodas Meu Deus A estátua dela fica forever Tipo Olha Ela está andando aqui Olha isso Nossa Eu achando que era a cadeira de rodas Ah Ela veio para mim Ela veio para mim Ela veio para mim Desistiu de tudo Ó Torré É a moça Para Para Não Para que está feio Para com essas estátuas Pelo amor de Deus Não Meu Deus Ela solta a estátua Para 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 Ela fechou a janela Ai 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 Ferrou Nossa eu estou lagando Que porra é essa? Amigo eu não sei Eu acho que eu estou em Alagoinha Gata Eu não vou voltar no perfume Como você ficou a esperança Você se fudeu Ai meu Deus do céu Meu coração Eu vou apanhar agora Carrega perfume do caralho Eu acho que você não está nem perto aqui de mim Eu não estou vendo nada Não estou vendo estátua passando Não estou vendo nada Ai meu Deus Vai pula Vai dar tempo Pelo amor de Deus Ela está vindo em mim Ela deve ter feito Ela teleportou Ela teleportou aqui do meu lado Sobrevivi Estou linda Decodificando E maravilhoso Olha meu Deus Ela me tacou Nessa estátua Amigo você consegue Você consegue Menina eu consegui acertar Dar um pallet Agora eu estou chocado Eu lembrei de ficar Do ladinho Ai meu Deus do céu Seu momento de brilhar Ai meu Deus Que que é isso Onde é que você está Tacando isso Minha senhora Pelo amor de Deus Minha filha Ela me tacou um negócio Ela está com a distância Essa desgraça Ela me tacou um pedaço da pedra Acho que na cabeça Não é possível Nossa eu estou em um lugar Muito horrível Meu Deus Que que é isso Que que é isso Meu Deus do céu Ai ela me deitou aqui Ela tirou Saiu uma estátua Do inferno Da terra Na minha cabeça Tá eu vou te salvar Que eu não confio nos aleatórios A outra está mandando Comum Kipirão Até 500 anos Gata Foca na decodificação Mas não é Comum Kipirão Fui para a cadeira Boa Está todo mundo bonitinho Decodificando Ela está aqui Sentadinha aqui comigo Acho que a gente vai tomar um chá daqui a pouco Vai Olha ela está olhando para onde Ai meu Deus Amigo Amigo Para onde tu foi maluco Cadê tu Quando você me tirou A minha câmera virou Tipo aí eu saí correndo para a frente Só que eu estava na frente dela Meu pai Cadê que ela O porão está aí Cuidado para tu não ir porão Ela está em mim de novo Eu achei que ela estava Que ela tinha perdido E eu ia me curar feliz Pera aí que o Seer não tem Não tem coisa Pede ajuda Pede ajuda Que eu não sei se o Seer vai salvar Ela está aí Alguém Resulte por favor Ela está aqui Não Eu te peguei Eu te peguei Nossa Você foi muito soltudo Ai Seer Sai daí Cusão Será que ela chega a tempo? Ai por favor Chega a tempo Se ela tiver Se ela tiver nele Não chega não Não chega não Tu vai morrer Ai eu vou morrer Por favor Por favor Salva 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 Meu Deus Salvou Salvou Nossa nem fudei Eu fiquei até parada Vai para essa máquina Que está aí Que o Seer está caetando Eu prendi até o fôlego aqui Meu Deus Eu fiquei parada Eu não consegui nem andar A máquina está boa Nossa vai ser GG Espera aí Eu consegui me curar Eu salvo Eu salvo Se cura Se cura todo Tá Tá bom Estou curando Porque se ela aparecer aí Já sabe Pernas para que eu te quero Amigo Eu fiquei até parada Não Não Filha da puta Abre aí o portão Abre aí Ai meu Deus Por que ela fez isso? Vadia Eu normalmente falei Quem é que fez essa merda Tá bom Mas vamos fingir Que foi a menina ali mesmo Foi tu? Eu não vi Que ela tinha deixado 99 Eu terminei de me curar Eu falei Ah vou ajudar Para ir mais rápido Aí eu apertei o negócio A máquina fez Meu Deus Não está te matada Amor Que coisa contigo Eu chamei a menina de vadia Vadia é tu Foi muito sem querer Gente Ai meu Deus Você me desculpa Você me desculpa viu amigo Bora bora Vamos dar um sorry Vamos embora Mandei Nossa Essa menina Acho que ela quis dar um soco Na minha cara Quando ela viu ele para a máquina Eu queria te dar um soco na cara Eu terminei de me curar Eu falei não Uma cagada dessa Mas deu certo Isso aqui importa Foi uma vitória O menino morreu Infelizmente A gente faz um funeral bonitinho Para ele depois Olha Foi maravilhoso O drama Eu sabia que ia ser maravilhoso Você Você proporciona emoção Nós tivemos emoção Olha emoção Emoção é garantida Vitória não A emoção A gente garante Muito obrigada querido Por estar aqui No meu palácio Obrigado pelo convite Adorei Sai de trás da cadeira Fica para aqui Ai eu não sei onde eu estou De verdade Tá lindo Muito obrigada Pessoal Não deixem de conferir O vídeo O meu vídeo Lá no canal dele Mais uma vez O link está aqui embaixo Na descrição Sigam ele nas redes sociais Lá na Twitch No Instagram No Youtube Qualquer lugar Sigam ele Tudo que lugar Ele é muito legal E vale muito a pena Pessoal Então é isso Um grande beijo Para todos vocês E é isso Até a próxima pessoal Fala tchau Tchauzinho gente Beijos Beijos Tchau Ai foi tão bom Sabia que eu ia ser Ai gente Eu não estou acreditando Que eu fiz essa cagada Até agora Sério Relaxa Deu certo